Primeiramente, com todo respeito, somos todos seres humanos pra mim Não existe essa de branco ou preto, dentro disso eu não consigo sentir pena Vocês problematizam tudo, esse é o grande problema Não sei o porquê esse hábito de vitimismo Não posso mais abrir a boca porque hoje tudo é racismo Eu até queria ficar do seu lado, mas vocês nem sabem se é de negro ou de preto Que vocês querem ser chamado, falando de escravidão como se fosse atual Mas se ela existisse ainda, vocês estavam passando mal Já passaram 200 anos e vocês ainda estão nessa Não conseguem sair da fossa e dizem que a culpa é nossa Aliás, culpar os outros é o que vocês mais adoram Culpa o estado, a igreja, culpa a polícia e os brancos Branco morre e vocês não fazem um gesto Preto morre e vocês quer parar o mundo com seus protestos Eu não sou racista, eu não Inclusive a empregada e o jardineiro da família são negros A babá também era, mas foi desligada depois que começou a fazer a facu Chegou duas vezes atrasada, olha a tamanha irresponsabilidade Depois quer vir falar de falta de oportunidade, engraçado né O que vocês gostam mesmo é de pegar atalho Mas a conquista só vem com o mérito do trabalho Vocês que vivem de cota, bolsa isso, bolsa aquilo Tem coragem de falar que eu sou privilegiado Enquanto vocês estão na rua roubando e traficando Eu tô dentro do escritório dando um trabalho dobrado Bando de marginal, vagabundo e fedido Com essas músicas, essas gira e essas roupas de bandido Honro meus impostos em nome da família Enquanto você só quer saber de droga e putaria Adoram o humano brau como se fosse Cristo E assim suas crianças seguem o ciclo maldito Pare com essas porra e obedeça as leis Talvez assim a polícia pare de matar vocês Eu não sou racista Mas quando não perigosos são preguiçosos Isso é fato, eu não sou racista E vocês tem que se responsabilizarem pelos seus atos É isso que eu acho É uma coisa que eu preciso Guarda que tu vai precisar quando eu for cobrar o prejuízo Quer falar o que quiser, mas não quer ter preocupação Isso só mostra o quão nojenta é a sua intenção Trago marcas profundas na minha memória Abolição aqui só aconteceu nos livros de história Nessa conversa só existe dois lados Um com o passado escravocrata e o outro com o passado escravizado Polícia brasileira é a que mais mata no mundo No Brasil morre um preto a cada vinte e três minutos Agora, sejamos francos Quantas pessoas cê conhece que morreu só por ser branco? Você não é racista? Tá bom Mas sua justificativa afirmou o quanto cê é boçal Tá encrustado, enraizado na mente o padrão Que relação normal com preto é de patrão e serviçal Sequestraram guerreiros, estruparam rainhas Pricaram todo tipo de crueldade e covardia Nosso sangue é base dessa economia E você tem coragem de falar de meritocracia? A cota não é esmola, é a inclusão de um povo sequestrado E deixado sem reparação Olha o seu atraso Não quer ou não percebe que a violência é consequência do seu descaso A burguesia fede, cês são tudo arrombado Parece e merece o presidente que cês têm Falam da minha cultura, mas vive sugando ela Se apropriando e querendo nos fazer de refém Cidadão de bem? Hipocrisia Nós sabe bem o que cê faz escondido da sua família Sua filha que é bandido pra viver na adrenalina E seu filho com a mesada enche o cu de cocaína Mano, o brau pra mim não é Jesus, ele é real Que me ensinou a sobreviver nesse inferno racial E se a lei fosse cobrar que roube e mata A cadeia tava lotada de terno e gravado Você é racista Igual aos seus antepassados Vocês fazem parte da escola Tudo racista E se não fossem, estariam fazendo uma pra mudar a história A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE